A palestra será ministrada por Maria Isabel Sulino Carvalho Silveira, que é instrutora do Senac Minas. Para dar mais informações, eu converso com Beto Cruvinel, que é gerente da ASIG. Beto, qual o objetivo dessa palestra? O objetivo é trazer informações para o pessoal de maneira que a gente possa explorar bastante a vitrine, que é um ponto de venda bastante forte e que muitas vezes não é levado em consideração pelos empresários. E quem pode participar? Em princípio, associados da ASIG, mas se algum não associado tiver interesse, a gente abre as portas também. E tem algum custo para participar? Não, absolutamente nenhum custo. Isso faz parte de uma parceria que o Senac tem com a ASIG e que a gente está disponibilizando a capacitação a custo zero para os empresários e seus funcionários. E como fazer as inscrições para participar da palestra? Basta entrar em contato com a Secretaria da ASIG pelo 3551-6555, passar os dados do participante e estar automaticamente inscrito. Obrigada pelas informações. Beto, e a palestra acontece amanhã, a partir das 7h30 da noite, aqui no Salão da ASIG. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul. E a ASIG promove palestra voltada aos empreendedores guachupianos. O Jornal TV Sul volta em 30 segundos. E a ASIG promove palestra voltada aos empreendedores guachupianos. E os interessados devem fazer as inscrições com antecedência. O Jornal TV Sul volta já. E o Jornal TV Sul volta já.